Você deseja transformar visitantes em clientes reais e ver as suas conversões dispararem? Se você está pronto para desbloquear segredos poderosos de marketing, você não vai querer perder isso por nada. É isso mesmo, fica ligado, pois neste vídeo eu vou revelar para você os passos exatos para dominar o TikTok Ads e revolucionar o desempenho da sua loja virtual. Acredite, as possibilidades são enormes e as recompensas são ainda maiores. Então fica comigo e vamos juntos transformar a sua loja online em um verdadeiro sucesso. Eu me chamo Salmeo Lima, eu sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia. O meu desejo, como sempre, é ajudar você a crescer com o seu negócio. Por isso, toda semana tem conteúdo novo e de qualidade aqui no canal. Eu convido você para vir e se inscrever, ative o seu vídeo de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui. Combinado? O TikTok Ads é uma ferramenta de anúncios da rede social mais falada no momento. É através dela que você, lojista, conecta o catálogo de produtos, no caso da sua loja no Meshop, com a conta do TikTok, com o intuito de fazer campanhas de marketing para divulgar a sua marca, atrair mais clientes e aumentar, assim, as conversões do seu negócio. Isso é muito importante. Imagine só as possibilidades que o TikTok pode trazer para a sua loja virtual. Aqui estão algumas maneiras pelas quais essa ferramenta pode impulsionar o seu negócio. Vamos à primeira delas, alcance exponencial. O TikTok é uma das plataformas de mídia social de forte crescimento. Ele cresceu muito rápido. Com bilhões de usuários ativos, você tem acesso a uma audiência vasta e diversificada. Isso significa que a sua marca pode ser vista por pessoas que talvez ainda não tiveram esse contato com os seus produtos, com os seus serviços. E com isso você amplia o alcance de forma significativa. Um outro ponto também são as campanhas criativas. Quem já não viu um vídeo criativo no TikTok e já teve aquele desejo de clicar ali e selecionar para poder ver o que é? O TikTok é conhecido pelo seu formato de vídeo curto e criativo. Quem quer fazer vídeos longos, o TikTok não é a melhor escolha. Com esse recurso, ele permite que você crie anúncios envolventes e únicos, que realmente capturam a atenção do público. O legal ali do TikTok é você capturar a atenção daquele público, prender ele nos primeiros segundos do seu vídeo, para poder direcionar ele para algum outro lugar. Você pode mostrar os seus produtos, no caso, de maneiras bem mais criativas, contando histórias, mostrando os benefícios exclusivos, ou até mesmo desafiar a sua criatividade, no caso da sua audiência. Então você pode jogar ali um desafio de criatividade para a sua própria audiência. Um outro ponto também muito importante da ferramenta é a segmentação precisa. O TikTok Ads oferece opções avançadas de segmentação, permitindo que você direcione os seus anúncios para públicos específicos. Isso ajuda demais. Isso significa que você vai poder escolher alguns detalhes, por exemplo, a idade do seu público, a localização, os interesses e até mesmo comportamentos online, para garantir que os seus anúncios sejam exibidos para as pessoas mais propensas a se interessar pelo seu produto. E isso é muito certeiro, né gente? Senão você começa a divulgar o seu produto ou o seu serviço para as pessoas que não estão nem aí, então você acaba perdendo dinheiro. Agora, quando você começa a conversar com o público certo, a probabilidade de conversão é bem maior. E com isso você vai ter o aumento de engajamento, né? Quando você consegue ali prender a atenção desse público, um outro recurso legal é que você tem ali o aumento de engajamento. O TikTok tem muito essa pegada, né? A natureza interativa e envolvente dos vídeos do TikTok pode impulsionar o envolvimento do seu público. Nós estamos fazendo alguns testes com o TikTok e estamos ficando assim de boca aberta com os recursos e o retorno que a gente está tendo na plataforma. As pessoas são mais propensas a interagir com o conteúdo que as diverte ou as emociona, né? Então tem bem essa pegada aí. Então aproveite essa oportunidade para criar essas conexões genuínas com os espectadores e transformar os seus clientes em clientes leais. Porque você pode ter um cliente que ele vem uma hora ou outra, mas você fidelizar esse cliente é muito importante. Um outro recurso legal também são os influenciadores e colaborações. O TikTok é o lar de muitos influenciadores populares, né? A gente está cansado de ver aí os smartphones. No decorrer do dia, você está correndo ali o feed e você vai vendo bastante conteúdo e isso é muito bom, tá? A ferramenta oferece a oportunidade de colaborar com esses criadores de conteúdo, no caso, e promover os seus produtos, ok? Isso não apenas aumenta a visibilidade da sua marca, mas também vai adicionar ali uma camada de autenticidade, né? Já que os influenciadores, eles têm todo o relacionamento já estabelecido com os seus seguidores, com a audiência deles ali. Então já tem aquele laço ali, ok? E ao utilizar o TikTok Ads, você coloca a sua loja virtual à frente da revolução do marketing digital. Então se você não está utilizando o TikTok, eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui você vai mudar o seu conceito e você vai passar a utilizar a plataforma de forma profissional. Então aproveite essa janela de oportunidade para cativar o seu público de forma mais envolvente e você poder desfrutar dos recursos e alcançar, né? Ampliando mais as conversões, otimizando e o vínculo profundo com a sua audiência, tá? Isso a plataforma vai proporcionar para você. Agora eu quero mostrar aqui no meu computador, eu dei essa introdução aqui, mas só para você ter uma ideia do poder de uso dessa ferramenta. Então se você não usa, passe a começar a usar o TikTok e agora com o TikTok Ads, né? Eu quero mostrar no meu computador aqui como é que você vai fazer essa integração para deixar tudo ali se comunicando, tudo funcionando bonitinho, o seu catálogo. Eu vou mostrar agora aqui na telinha do meu computador. Você quer aprender? Eu quero aprender. Então, bora lá. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para você poder acessar essa página aqui, que é a página do TikTok for Business. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é criar uma conta aqui dentro do TikTok for Business, ok? Eu vou deixar aqui, eu já vou mostrar aqui, nós vamos fazer juntos, tá? Mas antes disso também, se você está agora aqui nesse vídeo e você não tem uma loja, porque para fazer essa configuração você vai precisar ter uma loja, tá? O que eu vou fazer para você aqui? Eu vou liberar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Tem um link ali, logo, é o primeiro link da descrição, tá? Eu vou deixar ali para você. Você vai criar um acesso na plataforma da Nuvem Shop, ok? E você vai ter 30 dias gratuitos para você poder experimentar todos os recursos, né? Você vai poder usar, experimentar não, você vai poder usar todos os recursos da plataforma durante esses 30 dias de teste, beleza? Se você conseguir montar a tua loja ali antes de vencer os 30 dias, você pode começar a vender tranquilo, tá? Então aí você já pega, cria a sua conta e aí uma vez criada a sua conta, você cadastrou os produtos, aí você já consegue seguir esses passos aqui que eu estou te passando, tá bom? Então para fazer essa integração que nós vamos mostrar no vídeo, você vai precisar ter uma conta ali dentro da plataforma da Nuvem Shop, beleza? Então segue a dica aqui, 30 dias gratuito e depois dos 30 dias você tem ainda mais um bônus, 25% de desconto na primeira mensalidade, combinado? Então vamos voltar aqui, como é que nós vamos fazer? Se você já tem uma conta, beleza, dentro do TikTok for Business, então esse primeiro passo aqui você pode, se você quiser rever, não tem problema, mas vamos levar em conta que você não tem ainda um acesso aqui, como é que você vai fazer isso? Então a primeira coisa, você vai preencher aqui esses campos, vou colocar aqui o e-mail, né? Eu vou usar esse e-mail aqui mesmo e vou cadastrar aqui uma senha, tá? Vamos lá, vamos fazer junto aqui. Beleza, cliquei aqui nos dois, nas suas opções, vamos clicar em inscrever-se, ó, aí ele vai aparecer aqui para você, tipo um caption, né? Ó, selecione os dois objetos que tem o mesmo formato, tá? Então você dá uma olhadinha aqui, ó, então esses dois aqui, ó, esse e esse aqui, beleza, aí você resolve isso aqui, ó, confirma, beleza? Verificação concluída e agora eu vou abrir o meu e-mail para ver se chegou um código, tá vendo lá? Ó, informe o código que acabamos de enviar para você, então eu vou abrir aqui o meu e-mail numa abinha e já volto aqui. Legal, tá aqui, ó, recebi o e-mail, tá vendo lá? Ajuda da verificação do TikTok for Business, então eu vi um código aqui, ó, o que você faz? Você copia esse código, tá vendo, ó, copio, volto lá na telinha e coloco o código aqui, ó, colei o código aqui dentro. Ah, beleza, lá, conta-nos sobre a sua empresa. Um ponto importante aqui, tá, que eu vou até colocar para vocês, é, na telinha anterior, você pode ver que aqui do lado direito, aqui em cima, ó, até esqueci de comentar, mas já vou aproveitar que dá tempo aqui ainda. Tá vendo que o meu tá aparecendo Português Brasil, né? No seu aí pode tá Unity, tá? Vai tá o English. Então o que que você faz? Para facilitar o entendimento depois dos próximos campos, você pode vir aqui, ó, você clica e aí você seleciona Português Brasil, tá? Pra você aí provavelmente vai tá aparecendo English, tá aqui, ó, English, né? Você seleciona Português Brasil e aí ele faz toda a tradução aqui, aí você segue aqui com todos os textos em português. Fica mais fácil pra você poder identificar e preencher da forma correta aqui, tá bom? Então você tem essa opção de trocar a linguagem aqui da tela, beleza? Nome da empresa, ó, para contribuintes do CNPJ, o nome da empresa deverá estar de acordo com o seu nome jurídico. Então se você tem aí um CNPJ, você coloca os dados jurídicos aqui, tá? Nome da empresa, beleza? Nesse caso eu vou colocar aqui o nome da nossa loja que a gente tá fazendo aqui o teste. Mimado Pet, ok? O setor, você vai selecionar o setor. Comércio eletrônico, vou deixar aqui. Alimentos, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa próxima do que nós vamos vender. Saúde e sapatos, deixa eu ver aqui. Não, vou deixar aqui em outros, tá? Vou deixar aqui em outros. País Brasil, moeda BRL, que é o real mesmo. Fuso horário, São Paulo aqui, menos três, ok? O telefone, então é que você vai inserir um número de telefone, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui o número de telefone. E aí depois que você colocar o número de telefone nesse campo, você vai clicar aqui embaixo. E depois você vai clicar no botãozinho rosa aqui, continuar, tá? Então eu vou inserir aqui o número de telefone, vamos lá. Beleza? E vamos clicar em continuar. Legal, tá vendo, ó? Leia o aceite, aqui tem um aceite aqui, ó lá. Saiba mais sobre os anúncios de habitação, emprego e crédito, ok? Tá aqui o usuário, ok, bonitinho. Clica em aceitar. Aí aqui embaixo, tá vendo, ó? Qual que é o status fiscal, né? Aqui no caso do CNPJ, você precisa colocar o CNPJ, tá? Ó, talvez você não consiga alterar essa situação fiscal depois de enviar ou, no caso, ou o CPF ou o CNPJ. Então você precisa selecionar como é que você vai deixar isso aqui. Nesse caso, eu vou fazer um cadastro com o CNPJ. Deixa eu colocar aqui e pôr o CNPJ. Beleza? Aqui embaixo, o endereço, no caso, o estado. A gente vai colocar aqui São Paulo. Aí você coloca o estado que você está, né? A cidade aqui, vou colocar aqui. Deixa eu ver, São José dos Campos. Aqui, São José dos Campos. O endereço, a gente coloca aqui o endereço. Beleza, preenchemos todos aqui os campos. Ó, escolha o método de pagamento. Pagamento automático. Aqui na frente tem uma interrogação. Ó, vincule um cartão na sua conta. Configure os pagamentos automáticos. Você pode vincular um cartão aqui. Ó, pagamento manual. Você coloca aqui pagamento manual. Adicione o saldo manualmente. Antes de vincular os seus anúncios, todas as cobranças serão deduzidas do seu saldo. Então, você escolhe qual a forma que você quer. Eu vou deixar aqui no pagamento manual mesmo, tá? Ir para Ads. Beleza, então tá aqui, ó. Já chegamos na primeira telinha aqui do Ads. Aí você vai escolher o modo simplificado ou o modo personalizado. Vou colocar aqui no modo simplificado. Ah, então aqui eu já tenho, ó lá. Qual é a sua meta de publicidade? Ok, já criamos aqui a nossa conta. Agora vamos para o próximo passo. Beleza, agora o próximo passo nós vamos lá para a nossa loja virtual. E aí nós vamos fazer a conexão com o TikTok, tá? Então, você vem aqui do lado esquerdo em canais de venda. E aqui embaixo, ó, você vai selecionar TikTok. Vou guardar um pouquinho. Ó lá, o sistema ele vai fazer aqui a alteração do nosso layout. Tá vendo? Mudou para o layout novo, né? Do administrativo. E aqui você tem do lado direito, ó lá. Conectar conta, tá? Você precisa fazer essa conexão. Senão não vai funcionar aí para você. Beleza? Então, uma vez que eu já estou aqui com a nossa conta numa outra aba já conectada. Aí você vai vir aqui dentro da nuvem shop. Vai clicar nesse botão azul, conectar conta. Legal. Então, aqui nós já vamos fazer as configurações. Tá vendo? Ó, configurar TikTok for Business. Aí você já tem o logotipo aqui da nuvem shop e o TikTok for Business, tá? Ó, lembra lá? Conta do TikTok. Tá vendo? Nós já criamos. Tá aqui, ó. Ó lá. Tá flegado aqui com o vermelhinho. Agora o próximo passo é a central de negócio, tá? Você vai conectar a central de negócio que você usa para gerenciar a página, as contas e o catálogo de produtos à sua empresa. Então, você precisa conectar, tá? Então, aqui embaixo nesse campo, ó. Tem um nome aqui. Se você quiser, você pode alterar esse nome. Tá? Ó, nova conta da central de negócios de Aulão CQA. Que é o nome da nossa loja aqui de teste que a gente está fazendo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Conta central de negócios. Quer ver? Vou colocar aqui assim, ó. Central de negócios Mimado Pet. Que é o nome da loja aqui, tá? Então, a gente vai clicar aqui no botão Criar Nova. Ó, beleza. Tá vendo? À medida que você vai seguindo os passos aqui, ele vai dando... Vai flegando aqui para você na frente. Olha lá, ó. Olha lá. Conta de anúncios TikTok. Tá vendo aqui, ó. Mimado Pet. Aqui, se você quiser criar uma nova, você pode criar uma nova, tá? Mas como já tem aqui, então nós já vamos clicar aqui em Conectar. Beleza. Já que temos aqui, seria a conta de anúncio, né? Aqui embaixo, compartilhamento de dados, ok? Então, tem aqui, ó. Que é o Pixel, tá? Ó, novo Pixel de Aulão. Então, vamos tirar isso aqui, só para a gente poder identificar. Pixel Mimado Pet. Vou colocar aqui Pixel TikTok para ficar fácil, né? Pixel TikTok Mimado Pet. Beleza. Vamos colocar aqui, Criar Nova. Ó, já está aqui. Já está aqui o Pixel. Aqui embaixo, o catálogo. Vocês perceberam uma semelhança? Que ele vai seguindo aqui o mesmo trajeto quando você está fazendo com o Facebook, tá? Então, ele precisa de conta de anúncio, ele precisa de central de negócio, ele precisa do Pixel, né? Agora, o catálogo, tá? E aqui eu tenho mais embaixo o catálogo. Então, vamos aqui renomear isso aqui, ó. Catálogo Mimado Pet também. Mimado Pet. E aí, vamos clicar aqui em Criar Nova. Legal. Então, ó. Já estamos aqui já com a nossa conta do TikTok for Business. Já estamos com a central de negócio. Com a conta de anúncio do TikTok. Nós já temos agora também com o Pixel, né? Que é, no caso, o compartilhamento de dados. O catálogo. Também já sincronizamos aqui o catálogo. E as informações de pagamento que a gente deixou logo lá atrás, né? Naquelas primeiras configurações que nós colocamos ali de forma manual. Já está aqui também, tá? Então, se você clicar, ó. Ele vai mostrar aqui para você, tá? Agora, aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho, você vai clicar em Finalizar Configuração. Vamos lá. Olá. Parabéns. Você está conectado ao TikTok for Business. O que você deseja alcançar com o TikTok hoje? Conectar os clientes, alcançar e obter reconhecimento dos clientes, criar a sua presença no TikTok? Ainda não sabe. Então, vamos clicar aqui em Comece agora mesmo. Você viu que ele voltou aqui para o dashboard da Nuvem Shop. Já com as configurações efetivadas, tá? Então, o que eu tenho aqui? Central de Negócio Mimado Patch está conectada. Aqui você já pode criar e configurar os anúncios. Você já pode fazer tudo por aqui. O catálogo de produto também você já está aqui. Já está conectado aqui também, tá? Vamos verificar aqui. Agora, o que você precisa fazer, tá? Você viu que são várias configurações. Então, a gente está fazendo aqui bem pausado aqui. Mas eu já deixo aqui um aviso importante. Se você ficar com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para você, tá? Eu respondo todos os comentários do canal. Então, não fica batendo cabeça aí, não. Ah, não, não vai pesquisar em outro lugar, não. Pode vir aqui nos comentários que eu respondo. Eu ajudo você aqui com a dúvida que você tiver nesse processo, beleza? Porque eu sei que muitas configurações vai para lá, vem para cá. E está sempre se atualizando, né? Então, eu não sei qual é a época que você vai estar vendo esse vídeo. Então, pode ter alguma coisa de diferente aqui na telinha, tá? Mas caso esteja algo diferente ou não está batendo, põe aqui embaixo nos comentários que eu estou aqui para ajudar você, belezinha? Bem, então nós já fizemos aí as pré-configurações. Agora, eu preciso anunciar o meu catálogo, né? Na verdade, eu preciso conectar o meu catálogo, né? E como é que eu vou fazer isso, tá? Você vai fazer o seguinte, tem aqui em cima, ó, copiar XML. Então, você clica nessa opção copiar XML. Já copiamos, está vendo? Olha lá, XML copiado. E aí, você vai clicar nesse botão aqui embaixo, configurar catálogo. Aí, ele vai te mandar lá para a telinha do TikTok for Business para você configurar o catálogo. Está vendo? Está aqui, olha lá. Tem aqui um aviso, ok. Aqui já está selecionado em Português Brasil. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, adicionar produtos. Então, você vai clicar aqui. E aí, eu vou fazer o procedimento de adicionar produto aqui no Data Feed Schedule, tá? Então, você vai colocar aqui. O que seria isso aqui? É uma forma de você deixar esse cadastro do produto de forma automática, tá? Você vai fazer o upload dos seus produtos, no caso aqui para o TikTok, de uma forma automática, dependendo das configurações aqui que você vai colocar, tá? Então, nós vamos selecionar aqui Data Feed Schedule. Você vem aqui em Next, aqui embaixo nesse botão. Vai vir aqui e vai mostrar para você, ó. Data Feed Name. Vamos colocar aqui o nome do nosso catálogo. Vai ser Catálogo Mimado Pet. Vou colocar aqui Catálogo Mimado Pet. Aqui, ó, Data Feed URL. Lembra que nós copiamos a URL lá na nuvem? Essa aqui, ó. Copiar XML, tá vendo? Aí, você vai vir aqui. E nós vamos nesse campo, ó. Enter the URL where your file is hosted. Ou seja, entre com a URL onde está alocado os seus arquivos. Então, você vai colar aqui, ó. O endereço da nossa URL, tá? Data Feed URL. Você não precisa de colocar login e senha. Não precisa. Aqui, você pode colocar de que forma que você quer que ele faça a atualização. Por hora, por dia, por semana, por mês. Geralmente, eu gosto de deixar por hora. Mas aqui, depende muito do nível de atualização, né? Qual vai ser a periodicidade que você vai atualizar a sua loja, tá? Você pode deixar por hora ou pode deixar diário. Uma vez por dia, ele vem e faz a atualização. Então, vamos deixar aqui. Vou deixar por hora, né? Vamos colocar por hora aqui só para você ver como é que fica, tá? Olha lá. Vai repetir toda hora. E aqui, vai ter um valor. Você também não precisa mudar. É só você selecionar aqui, ó. Por exemplo, se eu quero por dia. Olha lá. Todo dia, nesse horário aqui, ele vai fazer a atualização, tá? E aí, você escolhe qual horário que você quer. Se fosse por semana. Olha lá. Que dia da semana? Ah, eu quero que toda quarta-feira ele faça a atualização, tá? Então, você escolhe. Se for por mês, você coloca aqui, tá? Vai repetir por quantos meses, tá? Então, vamos deixar aqui por dia. Vamos deixar por dia, né? Por dia. E vamos colocar as 15 horas. Deixa eu ver se ele deixa aqui umas 15 horas para ele fazer a nossa verificação na loja. Aqui, as 14 horas, né? Vamos colocar aqui 14. 14h59. Todo dia, ele vai estar fazendo a sua atualização. Beleza. Olha lá. Update Your Data Feed. Então, ele vai fazer sempre a atualização aqui, tá? O Replace, ele remove e depois coloca. Não. Então, deixa aqui toda. É só para ele atualizar, ok? Então, vamos deixar na primeira opção aqui. Vamos clicar aqui embaixo em Import. Na nossa loja, eu tenho um produto só. Então, eu queria que seja rápido aqui para ele fazer, tá? Olha lá. Está fazendo a importação aqui. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Ó. Beleza. Então, já apareceu aqui para mim. Olha lá. Um produto adicionado. Nenhum produto rejeitado. Nenhum produto atualizado. Nenhum produto removido, tá? Se eu vier aqui em produtos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. No Products. Vamos ver aqui se já deu tempo de vir aqui para o catálogo, né? Deixa eu só dar um F5 aqui. Vamos atualizar. Beleza. Vamos clicar aqui, então, em Produtos. Products. Vamos clicar aqui. Olha. Já apareceu aqui para mim. Olha lá. Colete regulável. Que é o único produto que nós temos lá na nossa loja, tá? Então, ainda está vindo aqui algumas informações. Se eu for lá na minha loja virtual. Vou vir aqui na página inicial. Produtos. Opa. Aqui, produtos. Lista de produtos. Olha lá. Está vendo? Colete regulável. Então, eu só tenho um produto. O preço dele é R$199,99, tá? Então, ele veio para cá, para o TikTok. Está aqui o nosso produto. Deixa eu clicar nele aqui. Aqui. Ainda está vindo as fotos aqui. Ainda está fazendo a importação. Mas já está aqui o nosso produto dentro do TikTok. A forma que a gente fez aqui no catálogo. A velocidade da importação dessa lista de produto vai depender do tamanho do seu feed, tá? O que seria o feed? No caso, é o catálogo, né? Vai depender do tamanho do catálogo que você tem dentro da sua Noven Shop. Beleza? Depois que você fez essa importação aqui, o que você pode também estar dando uma olhadinha? Eu vou clicar aqui no lado esquerdo em Overview. Está vendo? Ele vai levar você aqui para essa página principal. Aí, aqui, tem uma mensagem amarela. Está vendo? Olha lá. You need a pixel or app connected to this catalog. Ou seja, como é que você precisa conectar o pixel no catálogo? Está vendo que tem a opção aqui Connect Now? Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar como um plus para você nesse vídeo aqui, tá? Como é que você vai conectar esse pixel aqui no seu catálogo? Você vem aqui, ó, Connect Now. Você vai clicar. Espera aí, carrega aqui a telinha. Ó, está aqui, ó lá. Pixel Event Source. Está vendo? A origem de eventos do pixel. Então, você vai clicar aqui em Connect. E aqui, ó. Está vendo? Ó, você pode somente usar um evento de um pixel. No caso, a origem, né? Das contas que são adicionadas no seu gerenciador de negócio. Aqui no seu centro... O gerenciador de negócio, né? No Business Center Account. Na conta central de negócio, tá? Então, aqui você vai clicar aqui na frente, ó. Connected. Está vendo? Ó, vamos clicar aqui, ó. Nesse botãozinho. Ó, ele ficou aqui. Connected. Está vendo? O status. Nenhum evento recente. Então, vamos clicar aqui em confirmar. Olha lá. Belezinha, tá? Está vendo aqui? Ó lá. View Content, Add Cart, Purchase. No caso, seria, ó. Visualizar... A pessoa que visualizou o conteúdo, adicionou o carrinho, comprou. Então, beleza. Então, nós já temos aqui, né? Alguns eventos, tá? Que o próprio TikTok, ele já disponibiliza aqui também para você, tá? Aí você clica aqui em Overview de novo. Vai direcionar você aqui para a telinha principal. Beleza. Está aqui o produto, ó. Você pode navegar aqui no menu do lado esquerdo, sem problema. Vamos traduzir aqui de novo, né? Que ele vem no padrão inglês, né? Colocar aqui em Português Brasil. Está vendo? Cliquei aqui em cima, ó. Em English. Aqui em Português Brasil. Tá? Espera aí. Vou traduzir aqui. Os produtos. Lista de produtos setados que a gente já tem. Está aqui, ó. O nosso produto, ó. Ela está avaliada. Está bonitinho. Aí você tem a origem do produto, ó. Que é o catálogo mimado patch. Então, a configuração que foi feita aqui já para o TikTok. Então, você já está apto para poder fazer os anúncios aqui dentro do TikTok Ads. Utilizando o TikTok Ads junto com a sua loja virtual no Venshop. Essa foi uma dica bem legal, tá? Então, claro que dá para a gente fazer outros vídeos referentes a isso aqui. Mas eu quis trazer esse material aqui para você ver que é simples de fazer a conexão. Dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, pode mudar algumas coisas, né? Porque já tive caso aqui no canal, gravei um vídeo numa época, passou um pouquinho de tempo ali, já a plataforma já mudou. Principalmente o Facebook muda sempre, né? E aí muda algumas coisinhas na tela, disposição. E aí fica complicado de configurar. Mas se você tiver dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários para eu poder ajudar você. Então, se você ficou comigo até esse momento do vídeo, eu creio que você está interessado em usar a plataforma do TikTok. Então, se você estiver realmente interessado, vai estar lançando um outro aplicativo para TikTok também, para quem usa a loja no Venshop. Coloca aqui embaixo nos comentários se você quer novidades sobre esse outro aplicativo que eu vou trazer com exclusividade aqui para você, tá? E mais uma vez, você não tem loja, aqui embaixo no primeiro link do comentário aqui fixado. E também na descrição do vídeo tem o link para você criar o seu acesso com 30 dias gratuito na plataforma do Venshop. E mais 25% de desconto para você poder usufruir dos benefícios que essa plataforma tem para você. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber sempre as notificações quando eu colocar um conteúdo novo aqui para você. Tranquilo? Está vindo uma novidade também no canal, vai sair um próximo vídeo aí falando sobre nuvem envios, né? Se você quer agilidade no frete, você quer um preço mais competitivo, fica antenado aí que eu vou trazer aqui para você um conteúdo bem legal sobre nuvem envios, ok? E só para quem ficou aqui até agora no vídeo, eu vou deixar aqui, vou pedir para o editor colocar aqui um código na tela, que aí você vai ter um desconto bacana, um desconto de 50% na minha consultoria. Vou pedir para o editor colocar aqui na tela agora, vai aparecer 1, 2, 3. Esse código aqui que você está visualizando, você pode chamar aí no WhatsApp, você vai ter 50% de desconto na minha consultoria. E mais um brinde que eu vou te dar, mas aí você vai saber só na hora que você estiver fazendo a consultoria. Vale muito a pena, você não vai se arrepender, ninguém faz isso, ok? Então vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Valeu pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.